Quatro enigmas misteriosos para você tentar desvendar. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal. E aí galera, como está a sua intuição? Mais acusada do que a de Sherlock Holmes ou anda um tanto, digamos, bem sonolenta? No teste de hoje você terá que tentar desvendar quatro enigmas bastante misteriosos e isso não será uma tarefa muito fácil. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas. Se concentre nas pistas e vamos começar. Se você precisar de um tempinho extra para pensar, pause o vídeo, ok? Um homem tirou a vida de sua própria esposa e a jogou em um local onde não havia ninguém. Ele usou uma faca para cometer o crime e foi muito cuidadoso, não deixando impressões digitais em lugar nenhum. Logo depois, jogou a faca em um penhasco e foi embora para sua casa. Uma hora mais tarde, ele recebeu um telefonema da polícia. Senhor Mário, sua esposa foi morta. Compareça ao local do crime imediatamente. Então, o homem saiu logo em seguida, pegou o veículo e se dirigiu ao local onde sua esposa havia sido deixada. Chegando lá, o policial o prendeu. Como o policial ficou sabendo que o marido havia acabado com a vida da própria esposa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O senhor Mário realmente não deixou nenhuma pista na cena do crime, mas o policial em nenhum momento disse a ele onde era a cena do crime. Se ele fosse inocente, como saberia o local onde sua esposa havia sido deixada? Em uma casa, morava um homem muito rico chamado Sr. Walter. Apesar de ser bastante idoso, o Sr. Walter morava sozinho. Um certo dia, o encontraram morto e havia três suspeitos. Andrei, o jardineiro que acabara de ser contratado. Júlio, o mordomo sempre fiel, que trabalhava há muito tempo na casa. E Alice, sua jovem namorada, a quem o Sr. Walter amava muito. Foi encontrado no bolso do paletó do Sr. Walter, depois que ele havia morrido, cinco folhas de um calendário nesta ordem e com os seguintes dias marcados. 1º de janeiro, 2 de junho, 3 de julho, 7 de fevereiro e 8 de setembro. E através desta pista, a polícia conseguiu descobrir quem havia matado o idoso. Descubra por quê! 10. 12. 15. 16. 18. 16. 17. 18. 18. 20. 22. 23. 23. 22. 23. 25. 24. 22. Cada dia marcado significa a letra do mês. Então, juntando cada uma, formou-se o nome Júlio. Portanto, quem matou o Sr. Walter foi o mordomo Júlio. Um químico foi encontrado morto em seu laboratório. No local, não foram encontradas provas do crime. Havia apenas uma folha de papel onde estava escrito o nome de cinco elementos químicos. O detetive descobriu que naquele dia, a vítima tinha recebido a visita de três pessoas. Sua esposa Roberta, seu sobrinho Nicolas e um amigo cujo nome era Henrique. Quando soube destas pessoas, o detetive descobriu quem era o criminoso e o prendeu imediatamente. Mas como é que ele descobriu quem era? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pista estava na folha de papel encontrada ao lado da vítima. O símbolo de cada elemento químico, segundo a tabela periódica, estava a pista para as iniciais do nome do criminoso. André deixou sobre sua mesa uma nota de cem reais e saiu para trabalhar. Quando retornou para casa, o dinheiro havia sumido. Ele tinha três suspeitos. O cozinheiro, a arrumadeira e o eletricista. O cozinheiro disse, eu coloquei a nota embaixo do livro para guardá-la. André procurou embaixo do livro, mas não tinha nada lá. A arrumadeira disse, eu coloquei a nota dentro do livro, entre a página 1 e a página 2, enquanto eu estava limpando. Então André novamente pegou o livro, abrindo entre as páginas 1 e 2, mas não tinha nada lá. O eletricista disse, eu vi a nota caindo do livro e a coloquei entre as páginas 2 e 3 para guardá-la. Qual dos três roubou o dinheiro? Quem roubou o dinheiro foi o eletricista. Repare que as páginas 2 e 3 estão em lados opostos. Então, ele jamais poderia colocar a nota desta forma. E então galera, conseguiram desvendar os enigmas de hoje? Me conte aqui nos comentários se você achou fácil ou difícil. E o meu salve de hoje vai para... Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo!